Há 25 anos, a Implamig realiza implantes dentários e traz duas grandes novidades. O Serec, que confecciona coroas de porcelana com rapidez e precisão. E também o Periolaser, o mais avançado aparelho para procedimentos cirúrgicos a laser no tratamento de doenças periodontais. Com o exclusivo Periolaser, você tem o melhor da tecnologia mundial para o tratamento da periodontite. A CIDADE NO BRASIL O Chefs Hélio e o Rúlio. O Rúlio é argentino, nós estamos chateando ele aqui um pouquinho para variar, porque senão ele não é, Hélio. A Argentina tem que chatear, né? Tem que pegar um pouco no pé. O Uruguai também tem que chatear um pouquinho. Tem que pegar um pouco no pé. Vem cá, mas hoje não dá no pé. Vocês hoje estão oferecendo o melhor da casa. Eu vou conversar com o Rúlio aqui também. Mas você, como chefe aí, já há mais tempo aqui na casa, é sempre bom vir aqui, porque independente da hospedagem, o menu aqui é o melhor possível, não é isso? É, a gente sempre oferece o melhor aqui para os nossos hóspedes, clientes, para fazer um buffet agradável e bem visto para o nosso público. Tá, independente do almoço, o jantar também? O jantar também, nós sempre temos um cardápio especial, sugestões do chefe, sempre estamos inovando, trazendo coisas novas para estar agradando a todo o público aqui do hotel. Tá, inclusive o Paul McCartney aqui? É, o Paul McCartney veio e foi um sucesso total, né? Ele amou a nossa comida, elogiou muito, até apostou. Agora vem a Beyoncé aí. Hã? Agora vem outra aí. Agora vem outra. Agora, cada ano. Eu sei. É, vem a Beyoncé agora, daqui vem... E cada dia vem pessoas novas, diferentes aqui para o hotel e nós estamos sempre trazendo novidades para agradar esse público. Tá, aqui e também nos espaços, né? Nos eventos, não é isso? E nós abrimos agora também o espaço Niemeyer, que é um espaço novo aqui no hotel, onde nós recebemos coquetéis, eventos e temos também o Centenário, Tiradentes, vários espaços para estar servindo a vários tipos de clientes. Ô, Julio, hoje nós estamos carimbando aí um cardápio especial que passa por Frutos do Mar, não é isso? Correto, Paulo. Fala um pouquinho desse... Correto, Paulo, é assim mesmo. Bajo a supervisão da senhora Simone Campos Drummond, que é dona daqui do hotel e uma pessoa bem reconhecida da alta sociedade aqui de Belo Horizonte, surgiu a ideia de dar um diferencial, né? De voltar a la fontes a uma questão de muita qualidade, muito sabor, né? Muito requinte e vamos oferecer a partir desta sexta, toda a sexta... É toda sexta-feira? Toda sexta-feira, a partir das 12h do meio-dia até as 13h30 da tarde, a gente abre suas portas para Belo Horizonte novamente, para dar o melhor de nós nesta... Carpátio, eu vi um carpaccio de entrada, peixe fresco... Peixe fresco, temos dourado na estação, que é de água doce. Eu vi uma paella ali também. Tem paella... O argentino gosta de uma paella? Paella é... O argentino gosta... Não é espanhol, não? O argentino gosta. A gente tem uma forte... Como aqui no Brasil tem uma forte raiz portuguesa, a gente tem uma forte raiz espanhola e italiana, né? Assim que está tudo seguido, né? Baixo cardápio rigoroso e estrictamente supervisionado por ele e por mim. E como você falava, a gente está tentando já, né? Acá em agosto, estamos recebendo a Federação de Indústrias de Minas Gerais, né? A partir do 13 de agosto, todo agosto. Estamos recebendo a Beyoncé, o 10 de setembro, que vai ser parte do tour no Mineirão. E... Acá sempre há muito movimento, a gente gosta muito do que faz e estamos aqui para dar o melhor da gente, né? Melhor do que falar é mostrar, né? Parabéns para vocês, bom trabalho aí hoje. E hoje é a inauguração desse novo buffet aqui, a sexta-feira, que a gente recomenda. Obrigado. Obrigado, El. Obrigado. Estou aqui com a Tatiana, Tatiana que é gerente de alimentos aqui do hotel. Já há quantos anos no hotel? Estou seis anos de grupo. Seis anos do grupo, né? Seis anos, isso. E oferecendo a altura da hospedagem também, alimentação de olho na qualidade, não é isso? Isso, isso mesmo. O nosso restaurante Quinto do Ouro, né? Mais uma vez aí está inovando com um novo produto, que é o buffet Segredos do Mar. E aí estão todos convidados, todas as sexta-feiras, parte do meio-dia, com esse buffet maravilhoso aqui que nós preparamos. Olá, olá você, meu telespectador. Eu me encontro mais uma vez aqui no Hotel Ouro Minas. Me encontro aqui com o Pedro Varela. Hoje é dia de atrativo à parte aqui, que passa pela gastronomia. Eu vou conversar com os chefes. Mas o Pedro... O Pedro está com quanto tempo aqui no hotel? Olha, eu vou comemorar um ano, Paulo. Um ano bacana, né? É o motivo da nossa presença exatamente aqui. Hoje a novidade aqui do Quinto do Ouro, que é o restaurante. Mas durante esse ano, da sua gestão aqui, tivemos novidades aqui, independente do Paul McCarty, que foi uma atração à parte. Verdade, esse ano realmente foi de grandes realizações. Inauguramos o espaço Niemeyer. O que vem a ser o Niemeyer? O Niemeyer era uma antiga boate, tá? E hoje ele se tornou um espaço multiuso. Ou seja, podemos ter boate, pode ter extensão do próprio restaurante, com almoços corporativos, privativos. Então, isso é... E até mesmo eventos também de pequeno posto também. Então, é bastante interessante essa flexibilidade do espaço. E completando também, nós revitalizamos todo o health center, nossa área de piscina aquecida, com spa, enfim, está espetacular. Quantas acomodações? Olha, temos 346 unidades habitacionais. Único 5 estrelas da cidade? É, a única 5 estrelas da cidade, enfim. E sempre a gente implantando os novos serviços, produtos. Você vai falar com a nossa equipe sobre os sabores do mar, segredos do mar, que está espetacular. Melhor do que falar, a gente degustar, né? Não, não tem a menor dúvida. Maravilha. Prazer, obrigado aí pela gentileza de sempre. Maravilha, obrigado, Paulo. Bem, Simone, ao lado de Érica e do Alexandre também, à frente do hotel. O hotel começou, são quantos anos de hotel? 18 anos, Paulinho. Começou com seu pai, né? Começou com o papai, com a gente junto. Ele ficou 5 anos aqui dentro fazendo a obra. E a gente assumiu já na operação, no início da operação. A gente veio, mas a obra toda foi ele. Toda. Mas daí até então, imbatível, o único 5 estrelas. Graças a Deus, né, Paulinho? Bem-vindo ao único 5 estrelas de Belo Horizonte. Com muito orgulho que a gente mostra um hotel todo renovado. Todo ano tem novidade. Bar novo, boate novo. O nosso salão de eventos está todo reformado. Os apartamentos estão lindos. Tudo, tudo novinho pra esperar todo mundo que vem pra Belo Horizonte. Artistas, o público classe A todo fica com a gente. É muito bom. Isso é uma ótima... É a referência de quem vem de fora, né? Ouro Minas é uma grande referência. Você deu uma tietada no Puno? Você sabe que eu não dei. Não tem que gostaria. Eu perdi, eu perdi, eu perdi. É, mas não posso, né, Paulinho? Agora tem outra novidade aí. Beyoncé. Beyoncé. Sim. E aí? Maravilha. Essa talvez eu vá chegar perto. Você vai aprender uma coreografia, você também é boa. Nós vamos fazer. Mas é bacana isso, né? Mas aos shows eu costumo ir, costumo prestigiar, até porque são poucas as oportunidades que a gente tem em Belo Horizonte e quando eles vêm eu faço questão de ir em todos e prestigiar, até porque eles ficam aqui comigo, né? Só alegria. As estrelas todas ficam com a gente. Inclusive ela que é estrela. Obrigada. É mais uma estrela. Aqui a Érica ficou de vinda e o bolo na gente. Vou dar um beijo pra Érica aqui na televisão. Um beijo pra você também. Um beijo pra você também.